Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, no vídeo de hoje, galera, é o seguinte, hoje chegou o grande sonhado dia, mano, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casa nova agora é cedo, acho que é umas 7 e pouco da manhã, mano, tô morrendo de sono, não sei se tem noção, mas eu já vim pra gravar esse vídeo, daqui a pouco eu tenho que ir lá pro Renato, e galera, é o seguinte, hoje chegou o grande dia, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês a minha casa nova, finalmente, mano, foi sem enrolação, falei que a gente tava procurando, fiz o vídeo pegando a chave, e mano, finalmente, vocês vão ver a minha casa nova, mano, essa casa vai ser uma nova etapa na minha vida, na vida da Ana, porque, mano, tipo assim, é muito diferente do que a gente mora, né, pra quem não sabe, a gente morava numa kitnet, né, mano, pra quem não sabe o que é uma kitnet, uma kitnet, é um lugar que tem um cômodo só, tá ligado, tipo, é um cômodo tudo junto, tipo, era a cozinha junto, comer com o quarto e o banheiro pra trás, assim, tá ligado, mas, mano, a gente se virava lá, a gente gravava os vídeos, tal, trabalhava eu e a Ana do dia após dia, e finalmente a gente pegou e alugou, mano, uma casa, né, galera, falando, mano, eu tô muito seus famosos pra vocês, eu sei que vocês também estão seus pra ver, mozão, e aí, tudo bem? Primeiramente, antes da gente mostrar a casa, eu quero saber o que você tá sentindo, de estar, você chorou, ah, que foda, eu vou entrar na casa, pé direito, mano, por que isso? É, mano, toda a gente visitou aqui a casa umas três, três vezes, assim, pra ver como que tá indo, tal, né, porque tava, tinha que fazer algumas coisinhas, toda vez que eu vim, ela entra pra direita, esse pé direito, a gente falou, nossa, toda vez que eu vim na casa, tem que entrar pra direita, mas, mano, primeira vez que eu vim, já entrando pra direita, vamos fazer uma oração aqui na casa depois, né, e, mano, se bora, a Ana tá muito ansiosa, por que? Era pra gente já ter feito o vídeo da casa, mas, eu tive que fazer uma viagem de última hora com o Renato, ligado, tipo assim, ontem, a gente chegou agora de madrugada, depois que eu tô morrendo de sono, mas, foi, mano, foi muito massa, e, galera, sem mais enrolação, em 3, 2, 1, essa é a nossa casa nova! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! É, né, de conquista, né, ó, tipo, a casa e tal, a escada, mano, eu, eu, eu nunca imaginei que ia ter uma escada dessa na minha casa, olha isso! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau a gente morava nesse quadrado aqui ó esse quadrado não era tanto assim mas ó se liga galera aqui vai ser a sala de jantar mano eu quero colocar espelho ali naquela parede quero trocar esse ilustre mano deixar um bagulho top aqui a cozinha a cozinha toda planejada velho ó a cozinha toda aí depois daqui na cozinha aqui para tomar um churrasco vem pra cá vem pra cá que você vai comer um churrasco no bom você vem aqui nesse lado de fora e mano tem uma churrasqueira grande bom velho sei que você não tem o seu tamanho mas mano mano essa churrasqueira aqui é grande velho vai fazer bastante coisa nessa churrasqueira tem um marezinho de serviço aqui ó vem cá mano eu quebrei quebrou meu deus não não fez isso aqui é onde a carolina vai reinar que no caso não é a ana aqui é a empregada é um ser humano que depois depois das seis a carna carolina que ela começa a limpar as coisas igual a dois ó esse jardinzinho aqui mano eu vou acho que eu vou cortar ele vou dar uma geral assim acho que pelo menos esse lado aqui acho que eu vou cortar porque para ficar mais limpo vai mesmo demorou 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 fazer uma artinha aqui eu vou dar só uma podadinha eu acho que eu vou cortar uns milho lá de que você tá morando no sítio menina olha tá vindo aqui tá morando no sítio aqui acho que no máximo uma artinha né ó galera então corredor aqui que vai lá para frente lá para lá para a garagem agora vamos lá para o segundo andar mano segundo andar olha que a gente tava lá embaixo ó vem subindo vem subindo vem subindo vem subindo vem subindo vem subindo que eu sei subir escada ó uma escada grandona ali galera eu quero colocar um quadro mano um quadro bem grandão tal não do renato mesmo eu coloquei um quadro aqui bem grandão ali jogando uma luz assim bem massa mas eu vou ver o quadro que eu vou pôr e aqui é o nosso quarto né mozão nosso ninho de amor o nosso closet presidencial né eu mostrei né no vídeo clipe ali ó gente é muito banheiro na minha cabeça mano é banheiro grampi pra você lavar esse banheiro aqui pra nós lavar esse banheiro aqui a gente precisa trazer ar condicionado dia na faxina eu vou sortear porque cada um vai limpar uma coisa aqui ó aqui ó aqui é o nosso mano tem até essa cara vou mostrar bem por baixo aqui para mim mostrar onde que é a casa ó sacadinho aqui ó é grandezinho até nervosa mano sacadinha pá lá na frente é a rua pra lá né deixa eu fechar aqui aí ó e ó ar condicionado morzão a gente tem ar condicionado agora não peraí deixa eu falar deixa eu ver aqui ó tem ar condicionado o bruno ele adora ar condicionado só que eu quero ver daqui um mês quando a conta vim se ele vai continuar com o ar condicionado ligado todo mundo não dá nada pra dar um aumento mesmo e galera o legal dessa casa é que ela é quase toda planejada mano ó essa cama tem a cabeceira não vai brigar por tomada ó tem uma tomada embaixo mano o dono dessa casa foi um gênio quando ele fez essa casa que ele colocou uma tomada em cada cabeceira que acho que já devia ter treta com a mulher dele com a casa de tomada né ó galera aqui tem um guarda-roupa que parece que é pequeno mas é gigante que ele é embutido também ó bem grandão aí agora a gente vem para cá né viramos a esquerda que não é é o meu sai fora não é é o meu sai fora ó ó então galera se liga aqui segura aqui agora que você vai ser minha câmera bem parceiro aqui vai ser sem o meu estúdio de gravação mano eu quero pegar fazer uma montar uma mesa na torre aqui tá pensando colocar um uma mesa retona aqui ó daqui tem que assim ó vou vou eu acho você tá dando muito spoiler mesmo mas ele vai ser meu quarto de gravação eu não vou comprar um pc game eu vou vou jogar fazer até gameplay agora aí aí tem aqui outro banheiro que é bem gigante inclusive esse banheiro bem o será que tá funcionando ah mentira porque gente do céu não tá funcionando sim garota quentinha é não tá quentinha não deixa eu ver se eu mudo aqui é que você não soube mexer é realmente não tá funcionando água quente aqui amor gente só já é um problema a gente tem que resolver isso ai meu Deus tô me molhando nossa galera olha esse aqui a minha casa mesmo o que que você fez aqui no nosso banheiro você sujou todo o nosso banheiro amor olha isso é amor deixa aí vai deixa aí que eu acho que agora aqui amor aqui vai ser o seu sujo de gravação a mozão entramos aqui estamos no quarto da anda é ele tem mais iluminação e o seu quarto ele viu com guarda-roupa velho esse guarda-roupa galera não é nosso ele veio com a casa então tipo assim você já veio privilegiado inclusive não tem que estar dentro da parede ainda tem espaço tem uma porta aqui atrás é você vai que estralou aqui né eu vi mesmo que você está pisando está estralando aqui aqui vai ser o estúdio da ana você vai fazer o que é verdade velho porque agora então tá opa será que tá acesa aquela ali aí eu paguei aí pagado tudo pagado banheiro sujei tudo aqui é nosso quarto vamos descer aqui lá só para baixo não quero mano eu já eu tenho que ficar nessa casa eu falo eu quero um quarto ali eu quero um quadro ali mano imagina descendo aqui ser um quadro são gigantes mano grandão pá aí vem vem estamos na nossa sala aí vem aí vai lá para o fundo churrasqueira mano muita coisa tá feliz mano eu também tô muito feliz com casa ali para lá tem a garagem que não vou mostrar porque acho que não dá para mostrar a garagem né porque mano até para a nossa segurança mas galera essa é a nossa casa nova a gente veio de manhã aqui gravar todos os dois e ela tá atrasar atrasada para trabalhar amor vamos embora você tem que trabalhar também tem que trabalhar pagar a casa agora trabalhar bastante para pagar essa casa que meu amigo mas galera você é louco mano tô muito feliz vai ser uma nova fase da nossa vida vai acompanhando no canal que vai ter muitas coisas mas vai ter muita mudança muita em casa do meu ladinho vai ter muita mudança vai ter muita coisa nova aqui no canal tanto no meu tanto no da Ana mano a gente é isso aí rapaziada queria passar pra falar pra vocês que mano nunca desistir dos seus sonhos sempre acredite que sempre é possível mano a gente morava numa kitnet e as coisas vêm melhorando agora a gente tá numa casa mano sobrado com dois andares a gente começou a morar com um amigo a gente morava com um lado e disse que era amigo meu cara da barbearia tá galã se eu conheci o Renato e tudo mano tá louco foi muito massa mas agora já temos aqui a casa nossa parte da nossa parte da nossa parte da nossa parte da nossa casa mano né cara tem fundo tem churrasqueira não sei não se a gente se juntar a gente vai galera vamos ver se você não for vai deixar o celular que acompanha que vai ter muita coisa tamo junto nós valeu e opa calma calma o vídeo terminou mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar então assiste